Música Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e olha onde eu tô, velho Olha onde eu tô, velho Tá do seu lado, velho Tá do que calça É, mas não apareceu no vídeo, ó Agora não deu mais Ó, não apareceu no vídeo Não, não tô pelado, não tô pelado, eu tô de cueca Mano, olha onde eu tô Ah, parou Mano, ó, no meu vídeo não tá mostrando, entendeu? E é isso galera, eu tô em Barueri, vim pra São Paulo fazer uns trampos Então eu vou gravar hoje que é sábado e domingo Não vai ser só patins, vai ser curtição total Então já deixa seu like aí e não sai do vídeo que tem muito mais Eu tô num lugar bem style e eu vou me divertir muito aqui com os camaradas Agora vai tá o que, Rafa? Agora vai tá mais Rafa passou vela, vamos ver, ó Vamos ver Eu não entendo nada, pai Eu não entendo nada, pai Ah, em Barueri Me diverti de montão Vai ser legal Que malzão Não entendo nada, pai Não entendo nada, pai Eu não entendo nada, pai Oh, 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 oh. Churrasco, agora é churrasco. Agora é churrasco. Estourou a churrasqueira. O Deco que fez, falou que ia pegar pegando. Mano. Caiu no chão, mas tá bom. A churrasqueira caiu no chão. Tem no meu Instagram, vou salvar o vídeo depois. Olha, depois veio pra cá. Churrasqueira no chão. E aí, Vandeco, depois do rolê em Barueri. A cerâmica estourou. E amanhã, domingo, o que tem? Amanhã tem mais gravação e mais rolê. Uou, e ainda vai ter um ceviche pra você, seu cachorro. Ceviche. Fazer um ceviche. Antes de ir pro Paraná, vai ter ceviche? Ceviche. Ce gosta, mofão? Ce gosta, Rafinha? Goste. Amanhã vai ter ceviche. Eu gosto muito, meu, gente. Já tem que falar em outro idioma, né? Eu gosto muito. Eu não sei falar, mas eu sei fazer. Quer dizer, eu acho. Que é o mais importante. Eu acho. O mais importante é fazer. Eu gosto muito. Muito, ó. Bom, é isso. Eu vou desligar aqui, porque eu tô tomando Coca-Cola. Entendeu? E o rolê em Barueri foi legal. E amanhã tem mais. A fumaça vem da minha... Fumaça aqui dentro. Ó, sem esquecer, ó. Quem tá aqui? Tomalha. Quem que é, Rafinha? Tomalha. É nóis. É nóis. Ai, quase que eu caí. É nóis. Fala aí. Amanhã... Segue no vídeo aí. Pra vocês vai ser um segundo, mas pra nós vai ser uma noite de sono. Mais hardcore Brasil pianos. É nóis. Fala, galera. Depois desse churrasco style, eu não falei pra vocês que pra vocês ia ser um segundo. Pra gente foi uma noite de sono. Vanderlei Rodrigues. Nem tá com sono. Rafinha. E a gente vai seguir trabalhando. Eu vim pra cá pra fazer um trabalho. Pro Vanderlei Rodrigues. O Vandeco, além de meu amigo, é meu chefe. Um monte de trabalho. E aí ele me arruma muito trabalho. Porque trabalho. É muito legal trabalho. Pra trabalhar. Pra ganhar dinheiro. Dinheiro, dinheiro, né? Mas, papo sério, aí a gente vai finalizar mais um trabalho agora. A gente vai trabalhar aí uma hora, uma hora e meia. Depois a gente vai seguir patinando. Então, vou tentar aproveitar o máximo. Porque hoje, às 10 horas, eu pego ônibus de volta pra Jacarezinho. Então, segue aí no vídeo. Não sai do vídeo. Se você já não deixou seu like, já deixa seu like agora. Porque o vídeo já tá quase na metade e você não deixou seu like. E não se esqueça da promoção 10k. A gente ontem olhou, né? Que quanto tava? 9.701. Mano, 9.701 inscritos, cara. Falta 299 inscritos pra gente chegar a 10 mil. Tô bem feliz. E agradeço a todos vocês. É nóis. Olha onde a gente chegou. Paria Lima. Largo da batata. A gente veio, ó. Matou. Já tô cansado. Mas vamos aí. Vamos ali. Vamos ali só. Cansado, cara. Tem noção? Eu vim fazer um trabalho no Largo da Batata. Olha a coincidência. Logo no lugar que está ali pra andar de patins. Então, eu vou fazer o trampo aqui com o Van Deco. E vamos patinar. Tá gravando? Tá gravando? Então grava aí. Bom, ele vai colocar a caneleira agora. Agora não vai ter medo. Caneleira Hurricane. Ele falou que tava com medo de qual manobra? Bec Savana. Bec Savana. O Rafinha e o Léo estão fazendo os vídeos de Instagram. Eu e o Van Deco aqui, ó. Nós acabamos de terminar o trabalho. Então, a gente vai se divertir um pouco aqui. Vou gravar umas imagens do Rafinha e do Léo aqui. E depois também vou tirar um rolê. Então, segue no vídeo aí. Que é nóis. Vou colocar no vídeo aí. Oh! Os menino bons fazendo o Instagram. Os menino bons fazendo o Instagram, né, moleque? Mano, eles estão cansados de ontem, mano. Mas foi legal ontem, né? O Rafinha me matou. Bec Savana é uma manobra legal, né, Van Deco? É, Van Deco! Agora tá na base. O Van Deco ama a Bec Savana, Rafinha. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Ihhh! Eu falava em demissão. O que é por quê? Oh! O Van Deco falou em demitir ele da Hurricane. É. E essa camiseta aí nova, ó. Da hora, né? Eu esqueci, né? Eu falei da camiseta nova dele, mas, ó. Eu também tenho. Olha essa manobra do Rafinha. Ele manda, mano. Back Fast na ponta do pé. Ah lá, merda. Como, galera? Oh, pega no replay essa. Back Fast com a ponta do pé. Não sei lá. Como? Explica. Tutorial de vídeo de manobra. Vai, encaixa sim. Ah não, aí não foi. Como é que é que você me imita? Não é do jeito certo? Lembrando que não é do jeito que eu faço. É do jeito que vocês vão saber. Você vai aí que sabe. Oh! Eu vou brincar. Como eu ainda não pus os patins no pé, depois eu vou tirar um rolê que eu acabei de fazer um trampo, eu tô filmando os meninos bons, eu vou brincar de pedir manobra pro Rafinha. Vai lá, vai. Vamos ver. Vamos ver. Vamos começar, é, back torque pra back savana. De? Back torque pra back savana. E, levando. É, back torque pra back savana. Ah, de primeira, uma. Agora, é, front torque e o caixote inteiro. Vai ser legal, hein? Front torque, front torque e o caixote inteiro. Sem cortes, vai Rafinha, sem cortes. Os caras veem que bagulho é aqui, é outro nível. Ó, vou pedir só mais uma manobra, eu pedi três. O front torque ele fez de segunda, ele fez de primeira, mas com mais ou menos. É... Deixa eu pensar aqui. Eu tenho que fazer uma coisa diferente, pensar uma coisa diferente. Ah, cara, ele sabe fazer tudo. Rafinha sabe todas as manobras. Deixa eu pensar numa coisa bem diferente. Negativo e alepsou. Negativo e alepsou. Ele, ele deu a ideia, ele quer fazer, vai ser... Não, deixa ele fazer esse primeiro decão. Negativo e alepsou. Ah, louco, mano. Alepsou negativo é mancada demais. Eita, coxão. Olha quem que eu encontrei aqui. O meu Masterchef favorito. Vou pegar aqui umas manobras do Matoso e a gente vai trocar de pico. Era ele o Masterchef favorito? Não, ele é o Masterchef favorito do, do fish. Cru fish. Tudo bem, mas eu achei que eu era o Masterchef favorito. Mano, mas é muito bem. Eu achei que eu era o Masterchef favorito. Não, beleza, vai lá, vai lá. Ó, grudou, grudou ali. Ela não quer e ela... E aí Se inscreva no canal. E é isso galera, andei ontem e hoje, sábado e domingo, foi mais um vlog aqui no canal, os parceiros aqui, manda um salgue aí, teve pouco patins, teve mais conversa, mas é que eu vim trabalhar, não vim pra patinar e aproveitei e patinei um pouquinho, revi meus amigos e fiz esse vlog. Então não deixa de se inscrever no canal, de deixar seu like, estamos chegando a 10 mil inscritos, como eu falei pra vocês nesse vídeo, ontem estava faltando 299 pessoas pra 10k, vamos que vamos. E não esqueça de usar o seu cupom de 5% na golroller.com.br. É nóis!